Olá Libra, bem-vindos à vossa leitura para outubro de 2022, Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Libra. Muitos parabéns a todos, meus Librianos, meus balanças. Espero que tenham um bom aniversário e que estejam equilibrados, ok? No mês de outubro, vamos ver o que é que precisam de saber. O que é que Libra precisa de saber no mês de outubro? Uau, a Imperatriz! Está na hora de dar luz aos vossos sonhos. Abundância e prosperidade está a vir. Com esta energia, vocês têm que ficar otimistas. Tem aqui o Pais de Paus, precisam de estar entusiasmados, otimistas. E há aqui esta criatividade a voltar para vocês fazerem algo criativo. Alguns de vocês vão engravidar, ok? Já estão aqui a aproveitarem o vosso neném, o vosso bebê, ok? E está aqui para não desistirem. Porque os anjos estão a ajudar vocês e a lutarem por algo novo que vocês têm que concretizar. É algo aqui que vocês vão usar o vosso fogo, ok? A vossa criatividade. É uma energia criativa. Muito para este mês de outubro, em que vocês podem começar um projeto novo, ok? Podem seguir os vossos sonhos aqui. Há esta oportunidade. Por isso, não deixem também... Talvez as outras pessoas, porque está aqui a dizer, para protegerem-se. Protegerem aquilo que vocês já têm, já criaram. Não desistirem. Pode ter sido algo que vocês começaram, não deu certo. E isto até pode ser numa relação, ok? Uma relação em que vocês ficam um pouco impacientes com esta pessoa. Esta pessoa pode... É... Fazer com que vocês, às vezes, queiram desistir. Queiram desistir da relação ou de levar a relação em frente. Põe-vos na dúvida. Para alguns de vocês têm aqui algo ligado à música. É algo criativo que vocês querem concretizar. Talvez se tiveram esse sonho de tocar um instrumento ou na música cantarem. Tornem realidade. Tornem esse sonho a realidade. Seja lá qual for. Aquilo que vocês queiram fazer a nível criativo. Estava a mostrar o número 9. 9 pode ser importante. Mas 9 são... É quando vocês estão mesmo já... Quase, quase, quase lá. Por isso, não desistam agora. Seja lá nos vossos projetos, a nível pessoal. Ou no relacionamento. Está quase a ficar melhor. Ok? Está quase a ficar melhor. Podem estar a lidar com o cinto de touro. Libra, como vocês. Ou até... Leão, Sagitário e Aries. Está aqui. Vamos ver. Tem que saber no amor. Estão a dizer aqui o equilíbrio. Não disse que vocês precisam de estar equilibrados. Veio revertido. Há falta de equilíbrio. Para alguns de vocês, não é? Há aqui esta energia da Imperatriz. O Divino Feminino. O esforço, o empenho que esta pessoa põe com vocês. Ok? Há falta de empenho. Falta de afeto. E com a sacerdócia, aqui, parece que vocês precisam... Ouviram alguma coisa que vos deixou fora de equilíbrio. Ok? Sobre esta pessoa. Eu não disse que era alguém que deixava vocês assim. Pouco entusiasmados. Parece que é uma notícia que vocês vão ouvir desta pessoa que vos deixa um pouco assim desequilibrados. Ok? Vocês talvez nem estavam à espera de sentirem isso ou de... E não? Disto acontecer agora. É tipo um pouco de má notícia, mas que está a dizer. Não desistam desta situação. Não desistam desta pessoa. Confiem na vossa intuição. Ouçam a vossa intuição. E alguns de vocês já estão prestes a desistir, mas lá no fundo, no fundo, está sempre a dizer. Não desistas. Vale a pena. Isto seja lá a nível de carreira ou esta situação amorosa. Ok? Para ficarem otimistas. Vamos ver o que sente por vocês. Signo da leão. O que sente por vocês? Libra. Esta pessoa sabe que tem que fazer uma decisão, tem que fazer uma escolha e tem que vos tirar desta confusão que vocês... E não, alguns de vocês sentem-se confusos aqui. Aqui, temos a força e o sete de copas revertido. Isto pode ter sido uma situação em que alguém escondeu por muito tempo os sentimentos que tinha por vocês. Ou é alguém que não falava com vocês. Ou é alguém que não falava com vocês. Não estava a falar com vocês. Há aqui a energia de haver silêncio, haver silêncio. E eu sinto que esta pessoa precisa... Precisa de falar com vocês. Precisa de revelar aqui algo. O que é que tem que revelar a Libra, esta pessoa? O que é que esta pessoa tem que revelar em outubro de 2022? Ainda mais. A manifestação. A manifestação. A manifestação. Fim. Ok. Uau. Aqui agressividade porque alguém andou aqui a causar o fim a esta relação. Ok. Esta pessoa não quer que este esta com raiva. Não quer que esta relação chegue ao fim entre vocês. E parece que houve aqui obra, tem aqui duas vezes a sacerdócio, normalmente isso pode ser alguém interferir com, pedir a alguém para fazer algum tipo de, you know, feitiço, contra a relação, ok? Aqui há alguma energia que alguém sente que é injusto aquilo que está a acontecer, mas foi, o adeus foi por uma razão, dizerem adeus, nem que seja um adeus temporário, não é? É por um motivo, é aqui por um motivo, e o motivo foi para as coisas ficarem mais claras entre vocês. Qual é a intimidade entre Libra e esta pessoa, julgamento, uau, julgamento e o 10 de copas, na intimidade, esta pessoa já decidiu que é com vocês que é feliz, quer esta felicidade, quer uma segunda chance, quer-vos provar. É, por isso está a dizer, protejam aquilo que é vosso, porque há aqui interferência, alguém que quer o fim desta relação, ou quis o fim, alguém que estava, é, alguém que podia ser até uma mãe, ou uma mãe dos filhos, que estava contra esta relação. Não é para todos isso, mas é, principalmente se há aqui esta energia de vocês estarem a brilhar aqui no vosso divino feminino, vocês causam, irritam os demônios desta pessoa que está por fora a desejar que vocês, you know, chegassem ao fim da relação, que não desse certo entre vocês, os dois, clarificar a intimidade, o que sente por Libra, é, não sabe o que fazer, esta pessoa não sabe o que fazer, de momento, quer um julgamento, a decisão é de ser feliz, ó, não consegue dormir à noite, sonha com vocês, sonha com vocês, e só vos quero a vocês, ok, só tu, só tu, e não está a vir mais ninguém, por isso ninguém dorme na cama desta pessoa, ninguém, né, é, é só vocês que querem, isto parece que é algo recente, ok, alguns de vocês conheceram esta pessoa há pouco tempo, agora, e houve aqui, alguém ouviu, alguém vos mandou, e não, vocês tiveram a informação desta pessoa má, alguém vos disse algo, alguém disse algo a esta pessoa, e, 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 e são pessoas que tinham raiva, queriam manifestar este fim, e, e, e para outros, esta pessoa também sente esta energia de, porquê, que queres, porquê, que estás a desistir, para alguns de vocês isto não é novo, é alguém que vocês até já têm um filho com, e não quer que vocês desistam, qual é o obstáculo, Libra, Outubro, Uau, o 4 de Paus é o obstáculo, isto é, casamento, estabilidade, terem estabilidade, aqui, um de vocês, para alguns de vocês, um de vocês pode já estar numa relação, uma relação, mas outros é que houve aqui, olha, o Hierophant, sim, touro, leão, temos aqui, virgem, peixe, mas pode ser qualquer signo, ok, temos os signos de fogo, está aqui bastante touro, alguém podia ser casado, ok, o Cavaleiro de Espadas, houve aqui também, se não é isso, em termos de compromisso, houve aqui, falta de comunicação, ou até, troca de palavras, que, que magoou, vocês, em relação a se casarem, em relação a viverem juntos, eu vejo aqui, um de vocês pode, há aqui até uma mãe solteira, ok, e esta pessoa, este não é o pai dos vossos filhos, ou a mãe dos vossos filhos, mas para alguns é, outros não é, ok, mas há aqui já um filho, ou uma filha, para alguns é o obstáculo, é isso, é um casamento, mas eu vejo até aqui, separados, ok, nem dormem juntos, talvez, ou havia esta hesitação, de se juntarem, de casarem, qual é o obstáculo, Libra, esta pessoa não consegue, deixar de pensar em vocês, e todo o lado, ainda procura vocês, em todo o lado que olha, vocês ainda estão na cabeça, desta pessoa, quer comunicar aquilo que se sente, com vocês, por vocês, com vocês também, pode querer ver, ver na cara, não é, pelo telefone, querer falar com vocês, qual é a conclusão, e aí, eu sinto para alguns, vocês já estão a fazer algo, criativo, ok, ou estão a começar algo novo, criativo, e esta energia, desta pessoa, de querer muito estar com vocês, a vossa independência, é importante, para, é, esta pessoa, de querer estar, até vocês podem estar a querer proteger, aquilo que já construíram, proteger a vossa, os vossos filhos, se são solteiras, mães solteiras, ou protegerem a vossa, a vossa abundância, desta pessoa, desta pessoa, porque, parece que vocês, não confiam nesta pessoa, 100%, e vocês, sim, estão nessa proteção, aqui, cinco de ouros, na conclusão, conclusão, para Libra, o sol revertido, e é, gostava a dizer, a reina de ouros, e o rei de paus, e o diabo aqui, ok, cinco de capricórnio, o leão sagitário, a reina de ouros, e o rei de paus, há aqui, há aqui, esta situação, que, não querer, este novo início, por falta, de, há aqui, alguém com falta, de, com uma mentalidade, que lhe falta algo, nesta relação, ok, não se sente estável, vocês podem, não se sentir estáveis, nesta relação com, este rei de paus, é carismático, bonito, mas, deixa vocês inseguras, ou, vocês, são o rei de paus, e, esta pessoa, é um pouco insegura, ou, e não tem que trabalhar, na estabilidade, no dinheiro, alguns, vocês querem, mesmo, este, acertarem-se, financeiramente, primeiro, antes de que, antes de, voltarem, um para o outro, querem, recuperarem, algo aqui, que vocês, já estavam, a criar, mas, que ainda não, é por isso, está a dizer, que, vocês estão a ser, protetores, ou, esta pessoa, está a proteger, porque, um de vocês, não tem equilíbrio, financeiro, ok, não está feliz, tem falta de, e não tem mentalidade, que algo lhe falta, ok, pode ser financeiro, pode ser, esta, crença, que, que, não merece, ter mais, que não consegue, ter, não consegue, sair de pobreza, não consegue, ou, há sempre, alguma coisa, aqui, tem alguém, que não quer, ajuda, não quer, ajuda, ok, na continuação, vamos ver, o que é, que esta pessoa, vai fazer, porque está aqui, o rei de hoje, o rei de hoje, não, o rei de paus, para alguns, vocês podem ser, um signo de terra, touro, virgem, capricórnio, esta pessoa, está determinada, a querer vocês, ok, só que, há esta energia, da rei de hoje, de insegurança, alguém, não está, estável, o suficiente, a querer, esta situação, de novo, vou por aqui, na carreira, umas cartas, Libra, é, dinheiro, empratriz, dinheiro, eu não disse, que vocês, estão a entrar, em dinheiro, em grande dinheiro, aqui, ou estão a conectar, com uma pessoa, que tem muito dinheiro, e é por isso, que está, é um pouco, está a proteger-se, está aqui a carta, é uma mensagem, vão receber, uma mensagem, alguns de vocês, vão receber, uma carta, um cheque, vão receber, aqui, pela, para vos ajudar, a começarem, este negócio, proteger, aquilo, que, construíram, o ídolo, ok, é alguém, que perdeu, muito, ok, ou que está, em perda, de momento, e precisa, de recuperar-se, vai receber, aqui, a recuperação, ok, é isso, que está, afetar, alguém, pode ser, viúvo, mas, não tem que ser, não é, é por isso, que pode ser, um pouco, protetor, da energia, a nível romântico, mas, isto, é perda, ter medo, de perder, estabilidade, financeira, alguém, está com medo, de perder, ou está, em falta, mas, quer, antes de mandar, esta mensagem, antes de começar, esta relação, quer estar, bem, financeiramente, ok, quer estar, estável, quer trazer, segurança, quer trazer, segurança, a vocês, e eu sinto, que, aqui, alguém, quer ajudar, vocês, Libra, vamos ver, o que é, que vai fazer, mais, na continuação, ai, este gato, parece, mesmo, um gato, às vezes, pelo canto, do olho, o Halloween, espero, que gostem, aqui, da minha decoração, o Halloween, quem é, esta pessoa, Libra, primeiro ou último, S, primeiro ou último, nome, M, N, G, e V, está aqui, alguém que também, que canta, que é músico, canta, canta, signo escorpião, ou dia 3, ou em março, outra vez, escorpião, dia 6, ou alguém nascido, dia 6, ou em junho, signo de leão, Libra, signo de Libra, como vocês, ou, nasci-vos, a dia 9, ou em setembro, ok, vocês podem ser, de setembro, ou alguém, que nasceu, em setembro, ok, fiquem bem, espero que ajude, vamos então, para a continuação, para ver, o que é que, esta pessoa, vai fazer, a seguir, ok, quer, aqui, persuasir, vocês, deitar aqui, charme, a vocês, mas vocês, parece que não estão, não estão, a cair no charme, dele, ou dela, vamos ver então, tá, vejo-vos lá, vão ter aqui, um pouco, da continuação, e depois, é só seguirem o link, na descrição, abaixo do vídeo, também, se quiserem, marcar uma consulta, para clarificarem, a vossa situação, está tudo no meu website, abaixo, na descrição do vídeo, e, podem agendar lá, a vossa leitura, tá bom, fiquem bem, tchau, tchau, o que vai fazer, aqui, em relação, a Libra, está, para vir aqui, o rapaz jovem, pode ser alguém, mais novo, do que você, ainda namora, com esta pessoa, porque é alguém, que está aqui, a manter a relação, aberta, atenção, vai ligar, expressar amor, dizer que vos ama, ligar, mandar mensagem, ou até, e não, tentar, de alguma forma, provar a vocês, que gosta de vocês, mas, ol, vai, você, que é uma forma, Obrigado.